Avaliador premiado, é verdade? Será que o avaliador premiado paga mesmo? Muita gente tem dúvida, tenho visto outros vídeos aí que diz tanta coisa, gente, que não tem nada a ver. Então eu vou te explicar como realmente funciona o avaliador premiado, pra te não ter dúvida. Só que ao longo do vídeo eu preciso te relatar um aviso, tá? Não tem como não te dar. Eu tô te deixando o site oficial do avaliador premiado na descrição desse vídeo, mas fica comigo até o final que eu vou te dizer como realmente é o avaliador premiado, não tem mistério. Pra te entender um pouco, resumidamente, as empresas precisam de avaliações. Tu nunca recebeu uma avaliação no teu celular ou no teu e-mail pedindo a avaliação do que tu comprou? Por exemplo, até um brinco esses dias eu comprei na internet, me mandaram, olha, você poderia dar de 1 a 5, qual estrela você dá? E eu acabei passando despercebido e não dei. Tu tá entendendo o fato que é tão importante pra empresa, por quê? Eles precisam saber o que que tá caindo no teu gosto. Se tu recebeu, se tu gostou do modelo do negócio, se tu... Por quê? A empresa quanto mais sabe o gosto do povo, quem é que paga as contas das empresas, sendo ela pequena ou grande, são as pessoas comuns como eu e você, tá entendendo? Então esses aplicativos, que já é muito comum fora daqui, como avaliador premiado, ele é o intermediário, que ele recebe da empresa e ele repassa pra pessoas comuns que querem fazer renda extra. Pessoal, claro que tu não vai ficar rico com um do dia pra noite com um aplicativo desse, mas sim, tem gente aí dizendo que depende do tempo que consegue se dedicar ali no aplicativo, consegue tirar uma bela renda extra, dá pra pagar bastante coisa. Então assim ó, o avaliador premiado paga direitinho. Ah, ele dá tanto pra iOS como pra Android, tá? É simples, qualquer pessoa consegue fazer, é muito didático, é muito simples mesmo, tu vai instalar, vai vir um passo a passo ali pra ti de como tu cadastra os teus dados. Ah, lembrando, muita gente erra o e-mail na hora que cadastra. Veja se não trocou Hotlook por Gmail, né, por Hotmail, muita gente se embadana, não sei se fica nervosa ali, coloca o e-mail errado, então coloca o e-mail válido, isso é importante. E aí vai vir explicando ali aonde tu bota os teus dados, como eu disse é muito simples, é só basta ali colocar no local, eles vão explicar resumidamente como eu tô dizendo, que o aplicativo é o intermediário. Então assim ó, tem um tempinho, vai almoçar, dá uma avaliadinha, vai fazer um lanche, vai, né, vai tomar um café, dá uma avaliadinha e vai acumulando as tuas avaliações. Então definitivamente o avaliador premiado aí tá muito legal, é muito confiável, mas o que que acontece que eu disse que eu precisava te avisar? Não tem como não falar, tá cheio de sites enganosos divulgando o avaliador premiado e não é o oficial. E aí é aquele velho ditado, lebre pro gato, gato por lebre, tem que cuidar, não é o, né, não é esse aqui, talvez se pagar, paga muito, pouquinho, né? Então tome cuidado, tá? Às vezes tu nem vai receber nada, tem que ser o site oficial do avaliador premiado, que eu tô te deixando na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. Até a próxima!